Ateu meu raio, alô meu cachorro Tá perna de mim, vem ficar comigo Você não quiser, para eu te esquecer Mas isso eu não consigo, tá perna de mim Tô apaixonado, minha vida é um velho Tô tomado por mim, sou muito esperado Tô venando, vai de do meu lado 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 Tô apaixonado, minha vida é um inferno Tô tomado por mim, sou muito esperado Tô venando, vai de do meu lado 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 Legenda Adriana Zanotto